É isso, é este, o rei da tradicionária O meu coração nunca para de bater por causa de você, baby O meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Eu quando vejo você parece eu ver o presente do Pai Natal Você brilha, brilha, você brilha, brilha Ai, ué, você mulher, ai, ué, você tem nome De comandar meu coração, de controlar meu coração Ai, ué, você mexeu comigo Ai, ué, você me deixa maluco Onde você vai, eu também vou Onde você vai, eu também vou O meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Quando eu te vejo, meu coração começa a bater Quando eu te vejo, meu coração começa a tremer Você consegue controlar o meu mundo Você consegue controlar o meu mundo Aproxima mais um pouco Juro vou te fazer bem Aproxima mais um pouco Com tantas mulheres por aí Mas você foi a única Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby Meu coração nunca para de bater por causa de você, baby